Sofrer 38 anos é difícil. Esse homem tinha um problema, ele era paralítico. E a Bíblia vai mencionar que ele estava na beira de um tanque chamado Bethesda. E havia uma grande festa entre os judeus. Jesus estava entre aquela festa. Por isso que no capítulo 5, no versículo 1 adiante, a Bíblia vai dizer assim, olha isso aqui. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E a Bíblia menciona algumas festas judaicas. E Jesus subiu a Jerusalém e próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em Hebreu Bethesda. Agora, Jesus, ele sai de um ambiente, de uma festa, de uma alegria. Porque a Bíblia vai mencionar que depois disso, Jesus subiu a Jerusalém. Eu não posso afirmar qual é a festa que Jesus acabara de sair. Até porque em Levítico, capítulo 23, nós vamos ver a Bíblia mencionar algumas festas entre os judeus. Esse homem, ele era um paralítico. E quantos hoje estão na casa de Deus paralíticos espiritualmente? Jesus, estacionou na vida, paralisou. Mas Jesus sai de um ambiente, de uma festa, para ir de encontro àqueles que estavam sofrendo, numa região ao qual só tinha choro, só tinha tristeza, só tinha lágrima, só tinha, por todos os lados, aglomeração de enfermidades. E agora, Jesus dá uma oportunidade ao homem. Aqui não era questão de fé do homem. O texto não vai nos explicar sobre uma questão de fé do homem, do paralítico. Mas vai nos explicar sobre uma lição de uma oportunidade que Jesus está dando àquele homem que estava há 38 anos paralítico. Ele vai perguntar, queres ficar sã? Aí ele fala, Jesus, ó Jesus, conjecturando, Jesus, eu não tenho homem algum que me pegue e me carregue até o tanque quando a água é agitada. Aí Jesus dá a ordem para o milagre. E ele diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. Irmãos, há oportunidades na vida que não podemos perder. oportunidades na vida. É como um rio que passa. Aquele rio não vai voltar a passar novamente naquele lugar. Aquela água do ribeiro não vai passar novamente no mesmo local. Como eu falei, não era uma questão de fé do homem, mas era uma oportunidade, aleluia, que Jesus ofereceu ao paralítico de Bethesda. De 38 anos, aquele homem, imediatamente após a palavra de Jesus, ele foi curado da paralisia. Basta somente uma palavra, meus irmãos, de Deus, que aquilo que está fora do lugar, volta para o lugar. Basta só uma palavra do Senhor, que onde está a morte vai gerar a vida. Basta só uma palavra para Deus mudar as circunstâncias da sua família, da sua casa, do seu ministério, da sua vida, dos teus negócios. Não deixe que a paralisia tome conta da tua vida. Não deixe que coisas venham travar a tua vida. Não deixe que os problemas, as dificuldades que você tem enfrentado venham te travar. Continue caminhando, continue tomando a sua cama e andando. Foi o que Jesus falou. Levanta-te, sai dessa situação conjecturando. Hoje eu entrei aqui para te dar a vida. Hoje eu entrei nessa região do tanque de Bethesda para te dar vida. Para gerar um milagre em você. Eu creio que Deus vai gerar um milagre nessa nação. Então, deixa Deus fazer uma grande obra na tua vida. Muitas das vezes nós ficamos paralisados, irmãos. Muitas das vezes nós ficamos parados. Mas o que Deus quer fazer na tua vida, Ele quer gerar milagres em você. Ele quer gerar vida em você. Ele quer usar a tua vida para libertar muitos lá fora. Para trazer uma palavra de fé e de esperança. O momento que nós estamos vivendo não é momento para ter brigas no Facebook. Discussões políticas de quem está certo e de quem está errado. Deus quer saber de você. Você tem gerado vida em alguém? Você tem dito para alguém? Levanta hoje, arruma a tua cama e anda. Deixe os teus lábios serem usados pelo Espírito Santo de Deus.